Você sabe por que a economia americana é tão importante para o Brasil e para o restante do mundo? Quem explica é Ricardo Penha. Muito boa noite. Volatilidade é o nome do jogo do momento. Após os péssimos dados de inflação nos Estados Unidos, a Bolsa Americana chegou a afundar 2%, mas logo em seguida o mercado entendeu que a leitura não teria sido tão ruim assim e as ações saltaram 2,7%. Esse é o problema de quem gosta de ficar olhando as ações toda hora, no curto prazo, porque nesse curto prazo o mercado é extremamente aleatório. Então os investidores vão seguir muito de olho no crescimento econômico por lá, inflação e juros. Mas por que os americanos, mesmo tão distantes, são importantes para o Brasil e para o mundo? Porque o mundo é globalizado e os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Além disso, o equilíbrio do câmbio e das taxas de juros deriva dos juros de lá. A gente poderia chamar o mercado de renda fixa nos Estados Unidos como o pai de todos os mercados. Como os juros de lá saíram de praticamente zero para 4,85%, isso mexe muito no mundo inteiro. Só hoje, para vocês terem uma ideia, o dólar oscilou de 5,20% a 5,40%. Por aqui, o Improvespa fechou em queda de 0,17%, puxado pela queda das ações de vale e varejo, enquanto o Petrobras teve forte alta de 3,8%, com preocupações com fornecimento global de petróleo. Isso coloca pressão na cotação, que acaba favorecendo o setor como um todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto